Oi, eu sou Alexandre Getrich, trabalho com inteligência artificial e estou explicando para vocês o que é o ciclo de AI. Dando sequência, a partir da etapa de design e planejamento, nós pulamos para a fase que eu chamo de fase de dados. Eu já sei quais são os dados necessários para o caso de uso que eu escolhi. Então eu parto o que? Para coletar esses dados. Esses dados podem estar onde? Nas bases de dados da minha empresa ou mesmo dados públicos que eu possa ter acesso. Então a partir daí eu busco esses dados para poder começar a trabalhar esses dados. Só que muitas vezes eu poderia não ter os dados. Eu teria, quem sabe, até ter que adquirir dados, seja no mercado ou contratar pessoas que pudessem gerar dados para mim porque o meu caso de uso poderia estar exigindo ou mesmo colocando IoT, gerando, vamos dizer assim, novas fontes de informações que eu não tenho e que eu teria que estar fazendo antes mesmo de começar a criar e utilizar a inteligência artificial. Então não é só a coleta de dados que eu já possuo, mas também buscar dados que quem sabe eu não tenha e tenha que vir adquirir. Vou colocar aqui ao lado. A aquisição dos dados. Bem, uma vez eu tendo dados, não importa se eu já possuo ele, só tenho que coletá-los ou adquiri-lo, eu preciso preparar esses dados, porque dados existem em várias maneiras distintas de formatos, volumetrias, variabilidades, eu preciso preparar essas informações. Ou seja, a preparação dos dados, certo? Mas, como a gente já falou em outros vídeos, quando a gente está falando de Machine Learning e principalmente Machine Learning supervisionado, não basta ter só os dados digitais, eu preciso ter rótulos, labels que identifiquem o que é aquele dado para usar isso como massa de exemplos para poder treinar e criar o meu modelo de inteligência artificial de Machine Learning ou Deep Learning. Então tem uma etapa importante aqui também e ela normalmente é uma etapa onde humanos entram e ajudam a poder fazer isso, que é a anotação dos dados. Ou seja, é poder identificar. Se eu estou trabalhando com um caso que vai ser de reconhecimento visual, anotar um dado significa dar uma foto, dizer se aquela foto é uma foto do cachorro ou não. Quem anota isso, normalmente são pessoas que conseguem olhar uma foto e identificar isso. Não necessariamente precisa ser alguém especialista. Quando a gente vai para temas mais profundos, que eu estou criando um agente virtual que tem que tentar ajudar a identificar as intenções que um cliente tem quando faz uma pergunta ou um comando para um agente virtual, eu preciso de alguém que entenda aquilo e possa dizer, olha, essa é a intenção X de novo, anotando os dados. Ou, realmente, se eu estou analisando, por exemplo, documentos importantes na área tributária, na área de direito, quem sabe eu preciso de um advogado que possa olhar e me anotar e me descrever que aquilo é uma entidade, que aquilo é um relacionamento, ou seja, marcando e anotando esses dados. Então, a parte de anotação é muito importante. Você prepara os dados, os dados são anotados, isso volta nesse ciclo e todo esse conjunto de informações é trabalhada. Essa etapa aqui, que a gente chama, que eu chamo de a fase dos dados, vou marcar aqui, vou colocar aqui, é uma etapa importante, tá? E quem trabalha muito nessa fase são engenheiros de dados, pessoas que entendem como eu coloco, como eu coleto, como eu adquiro dados, mas também os especialistas de domínio, de negócio, porque muitas vezes são eles que têm que ajudar a anotar os dados, tá? Então, de fato, é um trabalho em equipe entre especialistas de negócios que entendem quais são os dados, como eu anoto eles e determino o que é uma informação para poder servir de entrada num treinamento de machine learning, deep learning, por exemplo, tá? Mas, obviamente, engenheiros de dados que sabem como tratar, como preparar as informações e deixar elas disponíveis para a fase seguinte, ok? Então, essa é a segunda etapa do ciclo de AI, a fase de dados. Assista o próximo vídeo para ver como continua essa história.